E oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui porque no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo muito louco e muito legal Onde eu vou falar 100 pets que ainda não vieram para o Adopt Me Isto mesmo galera, vou estar listando aqui 100 pets que ainda não vieram para o Adopt Me Me escrevi 100 pets, eu até coloquei na comunidade né, pra vocês me ajudarem Então muito obrigado por vocês que me ajudaram, eu anotei alguns nomes de animais que algum de vocês colocaram lá no post Então muito obrigado mesmo, e é um vídeo galera, bem épico Porque lá em 2021, etc, tinha rumores que o Adopt Me ia morrer porque não ia ter mais ideia de pets Oxi, como assim galera? Bom gente, o Adopt Me eu acho que nunca vai morrer se for depender de pets Porque existem muitos animais, só pra fim, eu listei uns 100, mas de pets que não tem no Adopt Me tem uns 300 ainda E outra, que o Adopt Me remodula o pet, tipo, eles travem pets 2.0, trazem pets de cor diferente Traz pets que não existe, traz várias ações de pets, então gente, Adopt Me nunca vai morrer Se for depender desse negócio de não ter mais pets, é mentira, Adopt Me nunca vai morrer, pelo amor de Deus E como as pessoas falavam isso, eu decidi listar aqui 100 pets que o pessoal mais quer que ainda não chegou no Adopt Me Bom, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Mas bom galera, eu queria também falar pra vocês Que, como eu tô listando, né, 100 pets O vídeo vai ficar um pouco entendiante, né, porque eu vou ficar falando pet por pet Mas assisto o vídeo até o final porque o vídeo tá legal, gente, de verdade, o vídeo tá muito legal Eu acabei de me recuperar da minha garota inflamada E já vou ficar de novo depois desse vídeo Brincadeira, tá repreendido Mas beleza galera, você também pode virar mem por apenas 2,99 E também você pode mandar um valeu aí nos comentários Lembrando que você não pula os anúncios Me ajuda demais porque o vídeo ganha mais monetização, né Então se por acaso você não pula os anúncios, então me ajuda muito Mas se você quiser pular os anúncios, pode pular também, gente, não importa, tá E você também pode compartilhar o vídeo na comunidade que me ajuda demais E verificar aí galera, de novo, se você deixou o like Porque tem gente, galera, que, tipo, nem viu, tipo, nem deixa o like Tá no vídeo, a gente tem que deixar pra me ajudar E galera, olha se é que eu entrei aqui no castelo pra ver se a Dimensão de Fogo já foi embora E não foi, gente Será que a gente vai ter Dimensão de Fogo 2025? Oh, oh my god Gente, será que a gente ainda vai ter Dimensão de Fogo 2025, olha Porque teve esse ano, né, pode ter o próximo ano também O que vocês acham? Meu Deus, galera Mas já que eu tô aqui no castelo, né Vim ver aqui se a Dimensão de Fogo foi embora ou não Eu já vou começar aqui Falando a lista de pets Então beleza Bom, vamos lá, deixa eu só me ajeitar aqui Tirar a pente aqui pra me postar na comum, né, galera Mas beleza, vamos lá Primeiro pet, Hamster Que é um dos pets que o pessoal mais quer, né Um dos mais pedidos aí Segundo, Chinchila Muito pedido também Terceiro, Porquespinho Quarto, Gato Sem Pelo, né É Spinch o nome dele, eu não sei Mas é o Gato Sem Pelo, vocês sabem de que eu tô falando Quinto, Pinter, né Ai meu Deus É pequeno, mas, né Pelo amor de Deus Aí sexto, Pitbull Sétimo, Pastor Alemão A gente tem o Pastor A gente tem outro Pastor, mas não é alemão Eu queria muito o Pastor Alemão Em nono, Arara Azul Para representar nosso Brasil Principalmente Arara Azul vende um ovo brasileiro Ovo Amazônico, a Maria Em décimo, Mico Leão Dourado Em onze, Boturrosa Doze, Megalodonte, né Que aquele Boturrosa também representa no Brasil Mico Leão Dourado também representa no Brasil Fé que todas essas pets, né Que representam no Brasil vai tá vindo sim Porém, no ovo brasileiro No ovo Amazônico Fé aí Ou então no ovo sul-americano Imagina, um ovo sul-americano Enfim, ia mal Ok Em doze, Megalodonte Em treze, Veado Em quatorze, Onça Pintada Também representou no Brasil Também representou na Amazônica Em quinze, Grilo Gente, gente O meu apelido era Grilo Quando eu era pequeno Porque eu era muito magro Ainda sou magro, né Mas a gente, meu apelido era Grilo Então, se chegar Grilo na Adopt Me coloca o nome de I.U. Mas beleza Dezezeis Aranha, né Nossa querida Aranha Gente, eu tô com fé Tô com bastante fé Que esse ano Aranha Vem no Halloween Tô com fé Tô com fé e acabou Dezezeis Égua, né Tem o cavalo Mas cadê a égua Ah não Isso é machismo Mas tá Dezoito O Nick, né A raça do Nick É cheat Sei lá, é cheat alguma coisa Mas do Nickzinho Pra gente ter também Dezezeinove Sago Sagi É Sagi Que ia vir, né No Lá no Urbano Mas foi cancelado Então eu acho que vai vir No tema urbano Então quase 100% Certeza que vai vir No tema urbano Enfim É em Vinte e oito Anta Tem a Anta Malaya Mas não tem Anta Anta, né É beleza Vinte e nove Serpente, né Pode colocar o nome Daí Da nossas inimigas Dos nossos inimigos Beleza É Trinta Tarântura Trinta e um Viúva Negra Trinta e dois Mosquito da Dengue Né O Aerojipte Trinta e três Periquito Trinta e quatro Ovelha com pelo, né Porque a gente só tem a ovelha Que é ovelha sem pelo Então a gente necessita De um ovelha com pelo E eu fiquei incrédulo Que não veio ovelha No tema da fazenda A gente tem que Nossa, como é que não vê ovelha Mas espero que venha ovelha aí No futuro Bom Ovelha Negra, né Ovelha Negra da Família É Cachorro Vira Lata Trinta e sete Pintinho do Mal Trinta e oito É Como é? Coelho de Chocolate Gente, todo mundo sonha Vamos falar a verdade Todos jogadores de Adoptim Sonham com um coelho de chocolate Vindo No Natal não Na Páscoa Gente, queremos demais Beleza Trinta e nove Axolote de outras cores, né Porque no Minecraft Tem axolotes de várias cores Então aqui na Adoptim A gente também podia ter Outros tipos de axolote, né A gente Só tem o axolote rovo Mas podia ter o axolote Vermelho Axolote amarelo Verde Azul Roxo Etc É O Quero Quero Né Eu acho que é um pássaro Quarenta e o Vangão, né Quando atualizasse A... Pô, o nome A cafeteria Poderia vir um Vangão, né Galera Beleza Quarenta e dois Louva a Deus Um pet bem evangélico Quarenta e três Minhoca Quarenta e quatro Bentivir Quarenta e cinco Atom Quarenta e seis Sardinha Quarenta e sete Peixe e leão Quarenta e oito Baleia, né Porque ainda não tem baleia Tem vários tipos de baleia Mas não tem uma baleia Baleia Não tem Não tem uma baleia aqui, não Quarenta e nove Chachalote No cinquenta Chegamos na metade Minha garganta já tá acabada No cinquenta Temos o gavião Cinquenta e um jacaré, né Tem um crocodilo Mas se eu não me engano Crocodilo e jacaré Tem suas diferenças Então poderia vir Um jacaré, galera É Também tem Também tem um negócio aí Que é jacaré-açu, não é Então sim Mas também podia vir jacaré-açu, né Pra representar jacaré Cinquenta e dois Arracanidé Cinquenta e três Domedrário, né Que se eu não me engano É um tipo de camelo Acho que é mais grande Não sei Mas não é camelo É um tipo de camelo Cinquenta e quatro Mosca doméstica Cinquenta e cinco Gato preto Cinquenta e seis Camarão Cinquenta e sete Ouriço do mar Cinquenta e oito Gato sem amês Cinquenta e nove Pugue Sessenta Peixe beta Ou é beto Ou é beto Sei lá Cinquenta e um Gafanhoto Cinquenta e dois Caracol normal Porque a gente tem a caracoleta, né Mas tem que ter um caracol normal também Cinquenta e seis Rã, frecha azul Cinquenta e quatro Ariranha Cinquenta e cinco Alho Então vou te ver aqui a página Que é Tá no meu caderno Então Beleza Sessenta e seis Coruja verde Lindo, gente Gente Eu acompanho o Felipe Neto, né Meu youtuber favorito E ele faz a Saga Minecraft E aí Apareceu lá um animal Que é a coruja verde Que é o Duolingo Só que ele tem outro nome Tipo, o Duolingo Realmente existe na vida real E gente Olha só O Duolingo Tá no número Sessenta e seis Da lista E isso significa Se tu adiciona Fica o que? Seis, seis, seis E é o Duolingo Cuidado E pode estar Tardito Beleza Sessenta e sete Peixe falão Sessenta e oito Urubu Nossa, gente A gente não tem Urubu na Doppos Em socorro Sessenta e quatro Nove É nove Agartixa Setenta Pombo da Paz Aquele Pombo da Paz Sessenta e um Gazela Sessenta e dois Camundongo Sessenta e três Calopsita Calopsita Que quase todo mundo pede Queremos muito Sessenta e quatro Sereia Gente Um pet meio que Místico E tal Imagina chegar no telefone Da sereia E aí vim junto Com o Tritão Sessenta e cinco Tritão Que é o marido Da sereia Sessenta e seis Cigana Sessenta e sete Piolho Gente, um piolho Sessenta e oito Lende Que é a mulher do piolho Sessenta e nove Calango Nossa, o Lula ia amar Nossa, o Lula ia matar Os calangos Comer É verdade Então ele ia amar Mas nós não Oitenta Centopeia Oitenta e um Lacraia Oitenta e dois Bolsonaro Porque se tem o Lula Tem que ter o Bolsonaro Né, galera Não tem que ter não Deixa só o Lula mesmo Beleza É, oitenta e um Lacraia Oitenta e dois Anaconda Oitenta e três É, o Wombat Oitenta e quatro Sagi Oxi Sagi duas vezes Eu sou muito burro, galera Então, apaga Apaga Sagi não É, gente O número oitenta e quatro Vai ficar por conta de vocês Qual o patch Que eu coloquei aqui Que eu não Não, que eu não coloquei aqui Que vocês queriam Que eu queria Que eu coloquei Porque eu coloquei Sagi duas vezes Então vai ficar um aí Por aberto E aí você Comenta nos comentários Mas beleza Oitenta e cinco Como é o nome De seu pet mesmo É, canário Oitenta e seis É, cegonha Oitenta e sete Chita Oitenta e oito Codorna Oitenta e nove Cupim Oitenta É, culia Oitenta e nove Doninha Oitenta e nove Noventa e nove Noventa e nove Noventa e dois Elefante marinho Noventa e três Fossa Noventa e quatro Frango d'água Noventa e cinco É, frearinha Noventa e seis É, garço Noventa e sete Gabo Noventa e oito Linguabo Noventa e nove Lombriga E cem É, mareia Mareia Nossa, que animal é esse Gente, tem animal que eu nem sei o que é Só peguei no Google Ou vocês me falaram mesmo Mas enfim E esse foi o vídeo Qual animal você mais quer que venha Na Adopt Me E qual animal que eu não falei na lista Você também quer que venha Mas beleza Esse foi o vídeo Que tá gostado Um beijo E até o próximo vídeo